Música Atirei em palma um gatuto Mais um gatuto Não morreu Dona Chica Inspirou Minhau Essa música é pra você Não é o que ela fala? Que eu atirei em você E você morreu Seu morto E você não pode levantar E me matar Eu tô aqui ó Vivinho, vivinho Rindo da sua cara Atirei em palma um gatuto Mas o gatuto Não morreu Música 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 Oi Oi. Como você vai? É? Então. Você tem medo? Medo do quê? De viver? Viver o quê? Não entendi essa pergunta. Não entendi o que você falou. Mas como você pode ter medo de trabalhar? Uma coisa tão boa? Você não pode ter medo. Tem um medo? Ó, eu tava bem. Agora eu tô mal. Vai ficar assim igual eu. Não, mas eu tô bem. A família tá aqui. Ele jogou aqui nesse... Nesse monquifo. Tô bem. Tô bem. Você tá reclamando de sua vida? Eu tô pior. Eu tô bem pior do que você. Então não reclame, não. Não reclame. Porque você... Você aí. Você não tá me ouvindo. Seu cagão. Seu medroso. Medroso. Seu medroso. Você nunca vai ser ninguém na vida. Se você continuar assim... Você vai parar pior do que eu. Então, pior... Então quer dizer que você já vai ficar. Já vai ficar igual eu. Se você melhorar. Mas você não vai sair. Você vai parar. Você vai parar. Você vai ficar esquizofeno. Que coisa do tipo. Seu cagão. Seu cagão. Seu cagão. Cagão. Seu merdinha. Seu cuzão. Eu gosto de brincar com a Luiz e tu. Sei lá. Eu gosto de brincar de carrinho também. Esse carrinho que bate é certo. Você não pode ter medo não. Senão você vai terminar igual eu. Eu não gosto. Fica aqui. É que essas meninas cuidem de mim. Eu queria sair. Eu queria viver minha vida. Mas não dá. As mulheres chatas ficam no meu pé. Ficam desabalado. Não gosto. Ficam puxando. Vem pra cá. Vem pra cá. Elas vêm com uma agulha. Uma agulha gigante. Eu lembro quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno. Eu chorava tanto. Eu chorava. Eu era tão esperto. Tão esperto. Que eu chorava tanto. Que o médico ficava com medo de mim. Me dava chiclete. Pirulito. Bala. Muito doce. Chocolate. Eu faço isso. Sabe o que eles me dão? Sabe? É nada. Nada. Eu vi que eu não sou mais criança. Eu sou um adulto. Mas... Eu sou um adulto por fora. Mas eu sou uma criança por dentro ainda. Eu tenho muito medo também. Eu tenho muito medo. Eu não quero que você pare. Você vire igual eu. Fique igual eu. Medo? Eu sigo. Fazido. Eu sou um adulto. Obrigado.